Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Uma guarnição da Brigada Militar de TAPES durante a Operação Golfinho prendeu nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, dois indivíduos que estavam com mandato de prisão preventiva por não cumprirem o pagamento de pensão. Os dois indivíduos, identificados pelas iniciais EPS e LAAS, foram conduzidos à Delegacia de Polícia de TAPES para a realização dos procedimentos legais e, posteriormente, ao presídio estadual de Camacuã, onde permanecerão à disposição do judiciário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto